A concentração dos caminhões começou bem no início da noite, cada um mais enfeitado que o outro. Os foliões, esses sim, resolveram buscar a fantasia mais criativa para curtir o carnaval da cidade. Campo Maior tem a fama de que mulher não fica solteira, por ter o padroeiro Santo Antônio. Pois não é que isso serviu de inspiração para a fantasia? Para consagrar o nosso santo, Santo Antônio, para estipular as noivas, procurar um noivo, porque eu já tenho o meu. Foram mais de 80 caminhões na avenida principal da cidade de Campo Maior, que abriram alas para o primeiro dia de carnaval com o desfile de caminhões enfeitados, cada um com uma proposta inovadora e criativa. Esse caminhão aqui foi super criativo, resolveu trazer uma espécie de bar, de escritório, em cima do caminhão e se divertir na folia. Aqui a Lia, a organizadora. Lia, desde o ano passado, você está desembolando esse tema? É, desde o ano passado, a gente fez a empolgação, o curso do ano passado, a gente fez o caminhão, a gente brincou, a gente pulou e esse ano está lá e no próximo ano também, todo mundo vai estar aqui de novo com um novo tema. É um grupo de amigos que a animação é completa, né? Completa, um grupo de amigos e todo mundo que se conhece, se gosta, se gosta. E em Campo Maior, acolhe outra cidade também, aqui o pessoal de Jatobá do Piauí, onde acontece a festa da melancia, aqui tem Mulher Melancia, Jato Beleza, a Rainha Melancia, o Rei da Melancia, nem de tudo aqui tem muita melancia. Aqui muita criatividade na hora de organizar esse caminhão. Como foi bolar tudo isso para trazer aqui Campo Maior, Jatobá, todo aqui, né? Pois é, a gente está agora se preparando para a festa da melancia lá em nosso município, então aproveitamos aqui o curso de Campo Maior para trazer a cultura da melancia de Jatobá do Piauí para mostrar para Campo Maior e para todo o Brasil, para todo o Piauí. É, seja com melancia ou carne de sol, o sabor mesmo é de muita folia. Essa é a segunda edição do curso do Zé Pereira de Campo Maior. A iniciativa da Prefeitura foi aprovada pela população, que esse ano ganhou mais incentivo para participar da festa. A premiação de R$ 1.500,00 para o caminhão mais enfeitado. Tem várias premiações, o carro mais animado, mais fantasiado, a turma mais bonita também de cima do carro, com essa fantasia aqui. Então, essa dá um incentivo maior, o curso de Campo Maior. A festa se manteve na paz do começo ao fim. A polícia militar montou um plano de segurança com o intuito de deixar o folião se divertir com tranquilidade. Estamos prontos para agir e dar segurança aqui para a sociedade para que os foliões brinquem a maior segurança possível. Folião de todas as idades. As crianças deram um show à parte. Fantasia para ninguém botar defeito. Deu tempo até para reciclar o lixo. É verdade. Estava sem passar de nada mesmo, mas eu falei assim, eu vou para o curso, mas os caras, peguei e recicléi esse papelão lá. Já tiveram aqueles que nem deram tempo colocar a fantasia. Essa é a fantasia, no clima do curso de Campo Maior, sair do banho e vir direto para o curso, é isso aí. Está até ensabuado, estou ensabuado aí, estou virando do banho agora. Em anos de Copa do Mundo, não podia faltar um caminhão totalmente verde e amarelo. Aqui a Pauliana se reuniu com um grupo de amigos e resolveu montar tudo isso. A torcida organizada, não é isso? Nossa torcida é super animada, nossas amigas do trabalho. Todo mundo curtir o carnaval, na paz e na alegria. A torcida é super animada, nossa 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 torcida é super